Segundo round Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Alguém Vá, vai Fica 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 Vai se pegar uma barra! No braço! Vamos matar trás! Vamos matar trás pra nós! No braço! Vai se pegar! Segura! 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 O braço! O braço! Oi! Olha só! Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai em cima Vai em cima, vai em cima, legal Não, legal, não espera, legal Vai, vai, vai em cima, legal Vai em cima, legal Vai, legal Vai, legal Vem o braço Vem o braço Vem o braço Vem o braço Vire ele no limite. Vire ele para trás, vira ele para trás. Vire ele para trás. Vamos jogar agora! Vire ele para trás, negão! Vamos, vamos, vamos! Vamos, pegão! Vamos, pegão! Vire o resto, pegue tudo! 8 minutos de espaço e pegue tudo isso! Vire o resto! 1 minuto, vamos subir mais pra trás! Vamos terminar com isso! Vamos, pegão! Vamos, pegão! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai Vai Peste o braço Peste o braço Peste o braço, tem um minuto Vamos Vamos, legal Tem que pegar, tem que pegar Total, bater total Vamos, legal Vamos para lá Vamos, legal Vai, vai Vai Vamos Vamos Vai Vem Vem Vai 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 Encha! Perde, perde, perde! Perde agora! Não para, não para, não para, não para, não para, não para. Irmão de bombacha. E a vitória é da cidade de Carazinho, Carol Nascuero. Eu convido para repitar a entrega um dos maiores lutadores do mundo, o preso pesado Edson Franco. E a vitória é da cidade de Carazinho. 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 E a vitória é da cidade de Carazinho.